I'm catching fire I'm burning up, I'm burning up Fire Não é de matar, não é de matar Não é para matar a formiguinha? Quem matou a sua formiguinha? Quem matou a sua formiguinha? O que aconteceu com a formiguinha? O que você fez com a formiguinha dele? Mati Você matou a formiguinha dele? Eu me vi a formiguinha Eu me vi a formiguinha dele? 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 Obrigado.